Esse é o Ancaps, e nós vamos falar agora da decisão do TCU, que decidiu que o Lula não precisa devolver o relógio dele, porque, olha só que coisa, não existe lei que defina o que são presentes personalíssimos no final das contas. Agora, você lembra da história das joias do Bolsonaro, que inventaram um negócio, que Bolsonaro roubou as joias, e não sei o que lá, e vendeu as joias? Cara, quem vê as notícias nos jornais da mídia tradicional socialista, acha que Bolsonaro vendeu as joias. Não, não teve nenhuma joia vendida, foi tudo devolvido para o TCU e coisa e tal. E eu sempre expliquei desde o início que não há essa definição. Em tese, pela lei, presentes personalíssimos, presentes que você usa, uma camisa, um relógio, uma gravata, uma joia, esses presentes são do presidente da república. E os presentes que não são personalíssimos, um quadro, uma escultura, um aparelho de jantar, qualquer outra coisa que não seja de vestir, de você usar aquilo no corpo, esses são da presidência da república. Então, esses o presidente tem que devolver, ou seja, tem que deixar na presidência da república quando ele sai. Os que são personalíssimos, relógios, joias e coisa e tal, é dele. Ele faz o que quiser, vende, entrega, joga no lixo, dá de presente para outra pessoa, faz o que ele quiser com isso. Eu avisei que não tinha lei sobre isso. Fizeram um escarcel com o caso das joias do Bolsonaro e coisa e tal, sem lógica nenhuma. E agora, essa decisão aqui. Vamos entender esse caso aqui, porque tem mais coisa absurda no TCU, tá? O presidente do TCU também, o Bruno Dantas, andou brigando porque acusaram ele de corrupção no governo Lula, e não pode acusar o governo Lula de corrupção. Como assim? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por TNT, cocô do Macron e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Esse caso aqui sempre foi o cúmulo da hipocrisia, né? Porque o que eu falei para vocês é o desespero da mídia. A mídia queria achar alguma coisa para dizer que Bolsonaro roubou dinheiro, porque é aquele negócio, o brasileiro é muito sensível a essa coisa de corrupção, né? Então acusam o Bolsonaro de um monte... Todas as acusações contra o Bolsonaro são balela. Não tem nada que tenha acusado ele que seja algo factual, algo que faça sentido, né? Mas aí a mídia queria arrumar um caso desse. Não achou nada. Não teve nenhum caso envolvendo o Bolsonaro com roubalheira e coisa e tal. Aí inventaram essa história das joias, né? E eu falei desde o início. Eu falei, olha só, Bolsonaro não está errado. As joias eram dele, né? Em tese, presentes personalíssimos são do presidente da república. Ele vende se ele quiser. E mais do que isso, né? Se você ler as manchetes dos jornais, hoje em dia, a impressão que fica é que Bolsonaro vendeu as joias todas. E Bolsonaro não vendeu joia nenhuma. Bolsonaro devolveu tudo para o TCU quando o TCU falou que não, peraí, não pode vender. Aliás, o TCU ainda não decidiu sobre as joias do Bolsonaro, tá? O TCU pediu que ele devolvesse para que fizesse a decisão se era dele ou se era do patrimônio da União, né? Só que aí o que aconteceu? O pessoal do PL entrou com essa ação no TCU para esclarecer a questão do relógio do Lula. Em 2005, quando o Lula foi presidente, ele ganhou um relógio Cartier avaliado em 60 mil reais. Na verdade, são dois relógios que ele tem que foram ganhos na presidência da república, né? E ao invés de incorporar isso ao acervo patrimonial da União, ele ficou com o relógio. E no final das contas, o TCU decidiu que está certo, que realmente é isso aí. Não tem lei que diga que ele tem que devolver e pronto, né? E aí, no final das contas, o pessoal já está colocando aqui, olha só a Malu Gaspar aqui, ó. Decisão é resultado do voto conjunto da ala bolsonarista do tribunal alinhado aos interesses do ex-presidente da república que tenta escapar da denúncia. Caramba, o Lula roubou antes. Não é o Bolsonaro que está escapando da denúncia, não. O Bolsonaro, não tinha nada contra o Bolsonaro ali. Eu já deixei claro isso, já falei, expliquei a lei ali. Estavam perseguindo o Bolsonaro à toa. Esses jornais deveriam estar pedindo desculpas ao Bolsonaro pela essa idiotice que inventaram a questão das joias. Que ninguém caiu nisso, só o pessoal da esquerda mesmo que ficava remoendo esse negócio. Não que Bolsonaro roubou joias e Bolsonaro roubou joias, eu não sei o que lá. Sendo que não roubou nada. O Lula roubou, tá? Porque o Lula, quando ele saiu da presidência da república, ele levou, inclusive, presentes que não eram de uso pessoal. Levou crucifixos, levou esculturas, levou um monte de coisa que não era uso pessoal. Então, esses presentes deveriam mesmo estar na presidência da república. Esses deveriam mesmo estar... O Lula roubou mesmo esses presentes. Bolsonaro não. Bolsonaro levou o relógio porque chegaram à conclusão lá, tinha até uma decisão na época, falando que era presente personalíssimo, que ele poderia ficar. Aí ele ficou com o negócio, botou pra vender, lógico, né? Tem o relógio lá, não vai usar relógio caro pra caramba, botou pra vender o relógio. E aí, o absurdo é isso, a incapacidade desse pessoal, a tara desse pessoal de tentar acusar Bolsonaro de alguma coisa, principalmente de ser igual ao Lula, né? Fizeram atacar Bolsonaro, sendo que foi totalmente diferente. O Lula ficou com o presente até agora. Até agora, o Lula tá com o relógio que ele ganhou em 2005. Bolsonaro, no que o TCU falou, olha só. Eu não sei se é seu, não. Vamos fazer um processo aqui pra ver isso. Bolsonaro devolveu imediatamente as coisas todas, né? Agora tô dizendo que não porque o TCU e não sei o que lá e coisa e tal. Um absurdo. Não tem TCU bolsonarista coisa nenhuma. Ao contrário, o TCU é super lulista, né? Aqui, ó. O TCU livrou o Lula do relógio. Levou, é lógico, pra ajudar o Lula, né? E tem um monte de casos desse, de roubalheira do TCU com o Lula. É o Lula que é o problema aqui. A corrupção que tem no TCU é do Lula, não é do Bolsonaro, não. O que tem contra o Bolsonaro é uma acusação absurdamente injusta, que não tinha nenhuma base legal desse negócio de relógio. Por quê? De novo, o Lula roubou escultura. O Lula roubou crucifixo. O Lula roubou quadro. Essas coisas realmente são da União. Não são um presente personalíssimo, né? Enfim, e pra provar que realmente é o TCU lulista que fez isso, não o bolsonarista, né? Aqui, ó. O Bruno Dantas, que é o atual presidente do TCU, que é muito amigo do Lula, pra você ter uma ideia, foi ele que empacou a privatização dos Correios. A privatização dos Correios não aconteceu na gestão Bolsonaro. Por quê? Porque esse senhor aqui segurou, sentou em cima do projeto e segurou o projeto no TCU. E aí a privatização passou na Câmara, passou no Senado, ficou parada no TCU. Aí agora o Lula tá lá, né? Aí não, não vai privatizar nada, vai torrar dinheiro pra caramba. Vai botar um monte de cupincha lá nos Correios. O Correio já tá dando prejuízo pra caramba, já tá jorrando dinheiro pras corrupções todas lá no Correio. E aí o que aconteceu com esse cara aqui, ó? O Lauro Jardim fez essa matéria aqui, dizendo, olha só, TCU vota processo que encurta mandato de presidentes de agências reguladoras. Os presidentes de agências reguladoras ficam por cinco anos nos cargos. Agências reguladoras são Anatel, Anel, essas agências são terríveis, não deveria existir isso. Mas os presidentes ganham dinheiro, né? E aí qual que era o problema que o Lula tinha com isso? Bolsonaro indicou os presidentes das agências em 2019. Como eles ficam cinco anos, o Lula só poderia substituir esses presidentes em 2026. Então, ou seja, lá no final do mandato dele, o Lula quer botar os cupincha dele na Anel, quer botar os cupincha dele lá na Anatel, quer botar os cupincha dele nas agências todas, né? Então, o TCU fez uma mudança, ela mudou o entendimento da lei para dizer que tem que trocar antes os presidentes da agência reguladora. E aí, olha só, o Bruno Pires, que é um repórter da Piauí, falou aqui, olha, o que a matéria não diz é que, em troca disso, o presidente do TCU negociou indicar nomes para as agências reguladoras. Ou seja, o Bruno Dantas, é lógico, está fazendo um negociata com o Lula. Evidentemente que está, né? Aí o cara do TCU ficou chateado, porque o cara do TCU botou aqui, olha, espero que na interpelação criminal que proporei, o repórter explique melhor o post lacônico. Ainda não será uma ação penal, apenas um pedido de esclarecimento sobre a acusação que fez. Esse aqui é o Bruno Dantas respondendo ao Breno Pires, que é o repórter que levantou essa coisa da negociata do TCU do Lula para indicar os caras da agência reguladora, né? Só que, como tem aqui, tem a matéria aqui, o Samuel Pancha falou aqui, o TCU tem uma explicação bem clara aqui de como o TCU virou um balcão de negócios bilionários. E está aqui mostrando na matéria do Piauí, infelizmente eu não tenho acesso a ela, porque está com um paywall aqui, né? Está proibido aqui por paywall, eu não tenho acesso a ela, mas segundo, está dizendo o pessoal aqui, tem todas as evidências desse balcão de negócios, né? Ou seja, o TCU é lulista, eles fizeram isso para livrar o Lula. O problema é que a hipocrisia era tão grande, né, que no final das contas acabaram livrando o Bolsonaro também da acusação, por quê? Não tinha como diferenciar as duas coisas, é o mesmo caso, né? O presidente que ficou com o relógio. Se o TCU quisesse implicar com as esculturas que o Lula ficou, e o Lula ficou com um monte de escultura, aí era outra história, porque Bolsonaro não ficou com escultura nenhuma, né? Enfim, uma lambança isso daqui, aqui o Bruno Dantas respondendo aqui, dizendo que dá interpelação criminal e não sei o que lá, vou botar na justiça e coisa e tal. E é o que eu falo para vocês, meu amigo, o TCU virou um órgão de corrupção. É aquele negócio, o brasileiro não pode reclamar mais, né? O brasileiro votou no Lula. O cara que votou no Lula, ele assumiu que corrupção está beleza. Não, um candidato notório corrupto, um pinguço corrupto que todo mundo sabe que fazia tudo quanto é negociata possível, montou uma organização criminosa no Estado brasileiro para fazer corrupção. Aí me vai o brasileiro e vota nesse sujeito. Votou no Lula, o brasileiro votou no Lula. Aí, pô, não, o cara diz que tá ok, é corrupção. Ninguém mais pode reclamar de corrupção no Brasil. Corrupção é jogo limpo, tá beleza. O brasileiro aceitou, topou, botou lá, 13, confirma. Topou, aceitou a corrupção. Agora, o que você vai falar? O TCU virou um balcão de negócio de corrupção. E é isso aí mesmo, e tudo normal. Vai dizer o que o brasileiro votou nisso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.